A emergência no Rio está agonizando. A falta de recursos humanos e materiais põe em risco constante a vida do paciente e a carreira do médico. Regiões populosas como a Baixada Fluminense e a Zona Oeste não tem serviços de emergência adequados. O nosso mal não é um mal de momento. Nós achamos que é um problema crônico e nós viemos sofrendo isso já há dois ou três governos atrás. Nós temos algumas restrições, principalmente quanto a pacientes graves, porque nós não temos um centro cirúrgico funcionando plenamente, nós não temos um neurocirurgião no plantão, nós não temos um serviço de oftalmologia, nós não temos um serviço de otorrinolaringologia. Então, os pacientes graves, nós precisamos encaminhá-los a outros hospitais que possam fazer o atendimento. Vocês têm ambulância para isso? Nós temos três ambulâncias no hospital, das quais só funciona uma. Isso aqui, que era originariamente uma sala de emergência, uma sala de primeiro atendimento, virou enfermaria. O índice de infecção dentro do CTI é muito alto. O índice de infecção hospitalar dentro do nosso CTI também é muito alto. Você vê, aqui... Que tipo de infecção esses pacientes pegaram? Foi respiratório? É, o que você vê é mais a infecção respiratória, né? Nós fomos perdendo a capacidade de absorver doentes nas enfermarias e o progresso que acompanhou a medicina, infelizmente, não acompanhou o nosso hospital. Pelo contrário.